Abertura Abertura Boa tarde, Jures. Boa tarde, senhores do São Pessoa. Muito boa tarde. Como está? Estamos Cooli. Ok. Senhoras e senhores, apesar de entrarmos na matéria de hoje, vamos recapitular a aula passada. Aí, o que é que falamos na aula passada? Na aula passada falamos sobre letras maiúsculas, minúsculas, números naturais e números primos. Tudo bem, já que falamos de números naturais, números primos, letras maiúsculas e minúsculas, todos entenderam isso? Sim! No adulto? Na aula! Aí, doce! Entendeste muito bem a matéria? Sim! Já que entendeste a matéria, tentarás explicar sobre a letra maiúscula e minúscula. O que entendeste sobre isso? Sim! Na aula passada, na verdade, estudamos sobre números naturais e números primos. O Senhor disse, falou sobre números maiúsculos e letras maiúsculas. Dizia eu, letras maiúsculas são aquelas letras mais velhas e dizia que toda frase começa com uma letra maiúscula e tem uma letra criança que é minúscula. Sim! Ok! Tudo bem! Essa letra mais velha e letra mais criança, tenta-la tocar em minúscula disso! Eu vou defender, consoante isso, dizia que o número maiúsculo, o número maiúsculo que o Senhor professor disse, eu entendia que isso é o número mais velho e tem o número mais velho do número criança. Por exemplo, 550, por exemplo, 550 começa com um número mais velho e um número criança. Isso o professor que nos ensinou, disse toda frase, toda frase começa com uma letra mais velha. Sim! Você é muito burro! Eu lhe ensinei isso! Sim! Você é muito burro! Eu não sou burro! O menino mais inteligente do mundo sou eu! Assim você é inteligente? Sim! Qual o nome do presidente da república de Miss Amir? Não sei! Assim? Assim está dizendo que você é muito inteligente? Sim, sou inteligente! Então qual é o nome dele? É o Felipe Jacinto Nunes, você não sabia disso? Agora! Já viu? Já me disse! Eu sou inteligente! Você é muito burro! Assim, se for assim nessa sala, não pode acontecer dessa forma! Não, mas o senhor professor é que nos ensinou assim mesmo! Faça isso! Dois, mais, três, guarde a mão! Senhor professor, isso vocês conseguem fazer? Sim! Então o senhor é muito burro! Como assim? Dizem! Dois, mais, três! Não sabe! Não sabe! Sim! Não sei! Eu quero saber! Puxa! O que é isso? O senhor não sabe contar! Conta! Conta lá! Mas já vai ser o resultado daqui! Aqui! Isso aí, Felipe! Conta! Um, dois, três, quatro, cinco! Agora, esse é o resultado! Puxa! Este é muito indisciplinado! Vai, senta aí! É! Se for assim, a turma não vai, quer dizer, não vamos levar pra frente! Porque, assim, não pode acontecer! Ok! Como esse é outro burro, não sabe nada! É! Aí! Um mais um é igual a quanto? Não consegue responder! Aponta ali uma ligada pra te ajudar! Aponta! Aí, conta! Aí! Um mais um é igual a quanto? Três! Três? Sim! Três! Um mais um, três! De onde vem essa resposta? Segundo a concentração do meu pensar, é daí que eu tiro a conclusão de que um mais um é igual a três! Tem certeza disso? Tenho! Então vai defender isso! Antes de eu ir defender ao quadro, quero perguntar ao senhor! O que é mais? Mais? Mais é um sinal! É um sinal que faz o quê? Que conduz carros? Que cozinha? É o quê? É um sinal aumentativo! Então, é daí que eu tiro a conclusão de que um mais um é igual a três! Vai lá mostrar no quadro isso! Isso! Um mais um é igual a três! Tá, mas outro! Assim! Assim! Vem! Esta estranha está cheio de disciplinado e burros... Tudo bem, falámos disso. Alguém tem dúvida? Sim. Fala só tudo. Já que o senhor disse, falou sobre números naturais, números primos, talvez trabalhávamos estudar sobre números tradicionais. A pergunta de hoje, eu queria saber, senhor professor, o que é números primos? Sim, o que é números primos? Será que não tem números cunhados? Números cunhados? Você é muito disciplinado assim por quê? Números cunhados? Você sabe uma vez o que falámos disso? Se forem assim, trazer dois caridades, 1000 caridades e trazer 100 caridades diferentes, porque você é muito disciplinado e não vai participar das aulas, 100,000,000,000. Se forem assim, vou dar uma aula necessária. Porque você sabe que é um disciplinado e assista-se para o hospital? Hein? Se forem assim, não é mais novo daí, machado. A partir de hoje é direto aux iguas. A partir de hoje é direto aux iguas. Ela disse que esse gajo se faz maninho. Eu lhe disse tão visti nada. Ela disse que esse gajo se gaba muito. Boa tarde, senhor professor. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Estás linda. O que queres? Eu perdi uma avaliação. Agora quero pedir ajuda. Desta avaliação? Sim. Estavas aonde? E essa ajuda... Lembras naquele tempo? Eu te conquistava você, mas me negavas. Agora está a pedir a avaliação. Como que vou te ajudar? Ei, senhor professor, eu sou menor de idade. Tudo bem? Você é menor de idade? Ei, senhor professor, eu tenho 16 anos. 16 anos? Sim. Agora quero te ajudar de que forma? Pelo menos um 10. Um 10? Ok, tudo bem. Me encontras lá em casa há 18 horas, ouviu? Sim. De 18 horas não podes falhar. Tá bom. Ok. Tô, vamos lá em casa. Tô, vamos lá. E aí, rapaz. Vem cá. Tudo bem. Estás tudo com minha filha, né? Tudo com minha filha. Onde está a tua filha? Eu te chamo. O professor da mulherção e infanto. Em casa, você que? O professor da mulherção e infanto. Avaliação em falda? Sim. Ele? Sim. Até essa hora? Agora que passou com a professora lá. Ok, vai lá. Porra! Até essa hora, está na escola. Passou em um professor. Se esse professor engravidar, minha filha vai me ver. E essa minha filha vai me conhecer. Porra! Se vir aqui, vou bater ele. Não cumprimenta o pai, senta aí. Estavas aonde? Estavas aonde até essa hora aqui? Senta aí. Eu te disse sentado. Estavas aonde? Na escola, papá. Na escola até essa hora aqui? Sim. A fazer o que? Eu ia em casa do senhor professor. Fazer o que? Tinha uma prova em falta. Agora eu ia pedir ajuda. Ajuda? Não cumprimenta. Não, não. O que é a sua? Na escola, o senhor professor me mandava subir na mangueira. Na mangueira? Eu sou burra tanto como a tua mãe. Para você, não é para o professor que queriam ir a mangá. Só que queriam vir a calcinha, papá. Burra, tu não sou burra como você pensa à papa. Mãe, antes de subir na manguera, eu tirei a caltinha. Tirava a caltinha? Ele já viu tudo, minha filha!